Bom, se você está assistindo esse vídeo, é porque você esqueceu a senha padrão do seu celular Samsung que você não consegue desbloquear de jeito nenhum. Calma, fica tranquilo, hoje eu vou te mostrar como desbloquear o seu celular sem precisar resetar o seu aparelho. Mas antes de mostrar para vocês, você precisa saber que o seu like é muito importante nesse vídeo. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então, se você gostar do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês estão vendo aqui na minha mesa, o meu Galaxy S20 FE está bloqueado. Vamos dizer que eu não lembro a senha padrão do meu aparelho. Então, o que a gente precisa fazer para desbloquear o nosso celular Samsung sem resetar o celular? É muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar no primeiro link da descrição. Clicando, você vai ser direcionado aqui para essa tela, aonde você precisa logar na sua conta da Samsung Account. Se você não lembra o e-mail e senha da sua conta, procura aí, porque você pode ter anotado em algum lugar, porque a maioria dos serviços da Samsung exige uma conta na Samsung Account. Beleza? Logo depois de ter colocado o e-mail, você pode avançar para colocar a senha. Agora, se você não lembra a senha, você pode acessar a opção Esqueceu a Senha. Eles vão te mandar um e-mail de recuperação de senha. Beleza? Como eu tenho a minha senha salva aqui, é só clicar e logo depois logar na minha conta. Olha só que legal. Aqui no meio, aonde eu estou desfocando, aparece a localização em tempo real do meu Galaxy S20 FE. E aqui do lado esquerdo da tela, como vocês estão vendo, tem todos os dispositivos que eu tenho registrados aqui nessa conta. Beleza? E do outro lado, a gente tem alguns recursos bem interessantes. Você pode colocar o celular para tocar. Olha só, se eu clicar aqui em Toque, eu posso colocar o meu aparelho para tocar. Se por acaso eu tiver perdido o aparelho aqui na minha casa, eu posso usar esse recurso aqui e ele já vai começar a tocar, como vocês estão vendo. Para desligar, é só arrastar esse X para cima. E aí a gente também tem outros recursos bem legais aqui. Você pode bloquear o seu aparelho, rastrear a localização, apagar dados, fazer backup, recuperar chamadas e mensagens, desbloquear, que é o recurso que a gente vai usar hoje aqui no vídeo. Eu vou mostrar para vocês. E você também consegue prolongar a duração da bateria, né? Como vocês estão vendo, tem vários recursos bem legais aqui nessa tela. Mas o que eu quero fazer é desbloquear o meu Galaxy S20 FE sem precisar resetar o celular. Então, o que eu preciso fazer? Vou colocar o celular aí na tela agora para vocês. Então, agora você está vendo aí a tela do meu computador e também o meu celular, porque eu quero que você veja em tempo real o celular sendo desbloqueado, beleza? Como vocês estão vendo, o aparelho ainda está bloqueado, beleza? Então, para desbloquear é muito simples mesmo. É só você vir aqui nesse cadeadozinho aqui, destrancado e clicar em desbloquear. Vai aparecer esse pull-up aqui na tela, mas antes você precisa selecionar o dispositivo aqui. Como vocês estão vendo, o meu S20 FE está selecionado. E logo depois, você vem aqui na opção de desbloquear, clica, vai aparecer esse pull-up aqui na tela. Olha só para a tela do celular, está bloqueado ainda, beleza? E eu vou clicar aqui agora em desbloquear. Aqui vai pedir para você confirmar a senha, então você confirma, coloca a senha aqui e clica em avançar. Olha só, celular bloqueado, como vocês estão vendo aí na tela. E agora o aparelho vai ser desbloqueado, pessoal. Olha só, aparelho desbloqueado com sucesso, sem precisar ir resetar o meu celular. Então faça aí esse passo a passo e me diga aqui nos comentários se você conseguiu desbloquear o seu aparelho. É claro que você também pode deixar a sua dúvida, tá? Assim que possível eu vou responder aí as suas perguntas, beleza? Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você conseguiu aí desbloquear o seu celular da Samsung através da dica de hoje. Bom, se a dica de hoje te ajudou a desbloquear o seu celular, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo, aqui do lado tem mais dicas para o seu celular Samsung. Vale muito a pena você conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero você nos próximos vídeos.